Eu vi no Amor e Sexo, aquele vídeo, ela fala assim, é, eles contemplam nossa bunda, né, como se fosse um, assim, um, esse vídeo é muito bom, esse vídeo, eu tenho uma vez, olha, das minhas coisas anticas que eu vou te contar. É, é isso mesmo, é isso mesmo, eu tô muito, muito, muito com o coração apertadinho porque hoje é o último dia e esse é o último episódio do De Lado com a Loba e eu agradeço por todos vocês que acompanharam e estiveram comigo aqui também, sentadinhos, nem que estejam no seu sofá, ao lado da gente aqui nesse sofá maravilhoso e hoje eu vou receber uma pessoa que já esteve comigo na cama, mas agora vai ter o privilégio de sentar no meu sofá. É de gama e junto da rainha, da mãe das gays, Nicole Bolls. Oi, amiga. Olha, toda maravilhosa. E aí? Pode sentar aqui, gente. Aquele esqueminha de microfone bem pertinho porque festival... Sentando meio durinha hoje, viu? Porque ela não está, mas você está toda durinha. A gente só recebe gente durinha nesse programa. A gente vai fazer uma lipo faz 15 dias. Ah, é? Nossa, que babado. Chegar no verão, igual você, amiga, quero ficar com a cintura igual a sua. Para aí, eu tava... A lipo LED, é. Entrei na moda da lipo LED, quero ficar com os gominhos. Ai, não, eu também não tô precisando. Nada, tá com a cintura felinha. Não, tô envelopada também, igual você aqui. Bota um papel, aquele papel de tapar coisas, sabe? Dá uma segurada forte. Não, mas eu amei também seu estilo, amigo. Você esperou em quê? O Ed tá chique. Não tá? Eu sou chupista agora. Muito chique. A oportunidade da gente se soltar, né? Tá chique, tá bem americanizadozinho, né? Mas me conta, Ed, você tá... Olha o Ed tentando, nem consegue. Você passou um azeite pra entrar dentro dessa roupa? É, às vezes rola um talco, não rola? Não, não. Nada. Rola? É mesmo? Rola, a roupa de couro rola talco. Passa talco assim, bota... Mas não sei se o Nicole passou, você passou, amiga? Não passei talco, não. Eu te contei com a ajuda do meu bofe, que o meu bofe me ajudou a puxar. É uma luta. E pra tirar? Ela tá tranquila, amiga, tem relação. Aí o bofe ajuda também. E você tá com os stylists, amigo? Eu tô. É que eu fiquei enjoado agora. Esse porquinho vai ficar bonitinho pra ser Rock in Rio. Ah, todo hypado, né? Tá acompanhando, amiga? Ele tá todo hypado agora. Eu queria saber de vocês do Rock in Rio, porque esse é meu primeiro. Mas eu sei que vocês já são do business, já faz tempo. Vocês estão curtindo mais agora essa questão de estar em alta, dos convites e VIP, isso. Vocês lembram da época que vocês viam o Côno Anônimo? Enfim, qual foi a maior diferença? Eu nunca vi em Côno Anônimo ainda, assim. Já tava... Sempre foi famosa. Sempre foi famosa, né? Não, amiga, não. Não, a Nicole é uma estrela. Ela sempre foi uma estrela e sentiu isso. É, porque antes da... A Nicole namorou com o cantor que vai tocar hoje. Ah, meu Deus, cara. Entregou a minha pauta. Ó, finge, esquece que eu fui. Faz parte do passado, faz muito tempo já, gente. Não, mas você sempre... Você, quando já tava hypando, você já tava vindo, né? Então, de repente, o seu primeiro Rock in Rio... É, porque antes de ser famosa, eu morava no Paraná. E no Paraná não recebia convite. E também não tinha condições de vir só pro evento, assim. Era uma coisa... É um evento luxuoso, assim. Não é pra... Quando é que foi o seu primeiro Rock in Rio? Foi... Ai, já faz tanto tempo. Eu tô com a cura já, Fih. Mas já veio como uma presença VIP e tal, né? Sim. Naquela época. Ah, é muito chique, né? Muito chique. E você, amigo? Você veio antes? Eu vim trabalhando antes no Rock in Rio. Na época, tinha um Game XP aqui junto. Eu não sei o que é isso. Cara, ali onde tem os... Aqui no Parque Olímpico, onde tem os ginásios ali, tinham umas ativações de games e tal, que a galera ficava jogando. Eu apresentava um palco lá. Aí eu trabalhava um pouquinho, dava um miguezinho, vinha ver um show e voltava a trabalhar. Ah, não. Mas aí você já tava apresentando já como ator, como apresentador, como host do evento. Mas ainda ninguém conhecia. Ainda era... Começo de carreira. Começo de carreira. Tava ruim na galera. Aquela permuta pelo lanche. Agora que a permuta melhorou. Nossa, imagina você, amiga. Você vem VIP de todos os dias, né? Hoje é o meu primeiro dia, porque como eu tô operada, foi o primeiro dia que o médico liberou. Mas eu adoro ir pra pista também. Eu acho que... Ai, que curioso. Eu gosto de encontrar as pessoas, de sentir. São gente de vários estados, do mundo todo. Eu gosto desse calor assim da pista também. É uma oportunidade, né? As pessoas quando encontram assim no meio da pista. Eu acho que a gente enche coração de amor e de carinho quando a gente consegue se conectar com as pessoas mais de perto. Sim. E o povo te ama, né? Acho que gosto. Me tratam bem, sabe? Eu também, Ed. O povo é carinhoso. Você precisa de segurança, amiga? Precisa um pouquinho, às vezes. Mas assim, eu acho que é mais perigoso eu agarrar o povo do que o povo me agarrar, que eu sou daquelas que agarram, sabe? Eu gosto de abraçar. Então, eu acho que segurança assim, mas pra acompanhar mesmo, assim, só. Mas não... Eu não tenho medo de nada, não, assim, de... E você também, a galera deve ir, né? De encontro pra você com muita força. É muito massa encontrar a galera aqui. Tá todo mundo muito animado. Todo mundo já tá, ó... Mamado. Aí quando encontra, dá abraço. E aí já tá suado desde cedo, fedendo. É muito bom. Eu adoro. Amo, amo esse clima daqui. Vocês vieram pra algum show específico hoje? Ai, eu vim... Eu queria muito ver o Neo. Eu adoro o Neo. E aí tem a Mariah Carey também. Eu acho que é um grande ícone. E eu acho que... Também pras B, que hoje a B tá alvoroçada, viu? As B, quando fala de Mariah Carey, eu tenho... Eu acho que é aquele arco-íris. O arco-íris vem dela, então... Sim. Então, eu trouxe meu maquiador hoje, que ele é apaixonado por ela. Falei... Ai, que também te matei, Felipe. Sim, é o Felipe, gente. Ele é ótimo. Felipe falou, não, tem que ver Mariah Carey. Então, acho que Mariah... Eico também, o show do Eico é muito bom. Marcelo, meu namorado, também gosta. Ele gosta de Eico, né? Mas vou deixar que eu não... Ó, eu sei que é coisa mais... Eu tenho que seguir um protocolo. Marcelo, querido, ó... Não leva pro coração. Ele é de Niterói. Ele é de Niterói. Esse é... Como é que foi esse rolê de namorar uma grande estrela internacional? Foi diferente, porque eu não sei falar inglês, né? Então, foi uma luta no Google. E foi uma coisa bem... Você ficava num tradutor, assim? Num tradutor, assim. Sério? Não, eu perguntei pra saber. É real isso? Era real. Você se falava com um tradutor, amiga? Com um tradutor. Era bem difícil. E depois eu tive que gravar uma matéria pro Pânico também. Me colocaram. Eles viram a minha dificuldade, que tava... Né? Da nossa relação. E aí, teve uma vez em Cancú que a gente teve que gravar... Tive que gravar uma matéria com ele. Foi um pouco constrangedor, assim. É difícil, né? Muito. Mas vocês se conheceram como? Foi por causa do Pânico? Não. A gente se conheceu aqui no Rio, na barra, na praia, assim. Na praia? Tipo, rolê de praia? É. Que chique, né? Demais. Geralmente, eu só vejo aquelas filhendas urbanas de cada cidade na praia. Mas eu acho que o Eiko tem um trabalho social muito bonito, que ajuda muito as crianças... Mudou de assunto rapidinho. É, se negar a lei. Mudou de assunto. Mudou de assunto. Eu acho que ele é um grande artista. Ele merece o respeito do público. É, uai. Não, não, não. É, uai. Ficar detalhando. Eu não ia gostar que o meu bó ficasse detalhando coisas que ele já viveu. Por mais que faz coisas de... Todo mundo tem um passado. Sim, sim, lógico. Então, acho... Eu tô muito apaixonada, então... Mas eu respeito o Eiko. Não sabemos, não. Eu falei, gente. Eu falei. Eu falei, cara, ela tá numa vibe tão linda, Marcelo. Porra, mó peixão, né, Marani? Ó, responsa, feliz. Ó, ó, tô de olho, hein? Você cuida bem dela, hein? E eu tô muito feliz. Eu sei que cuida. É, ruim de não cuidar, hein? Senão o Eiko tá ali, ó. O cara tá ali no barco. Ó, o Marcelo já tá gravando umas musiquinhas também pra concorrer. Gente, meu Deus, misericórdia. Que isso? Olha, arrumar confusão hoje, não. Não, vamos passar. Vamos passar a bola pro Ed. Você já namorou alguma gringa? Já. A Katy Perry. Bom que a gente sabe. Conheci ela na praia, lá em Maceió. Praia do Francês. E a gente... Sabia falar inglês? Sabia. Sabia direitinho. Eu falei, California Girls. E foi, filha. E me conta agora, tu arranha no inglês direitinho, de boa? Não, assim, pra ter um relacionamento com a estrela internacional, eu acho que não. Mas pra não passar fome, eu acho que eu desenrolo. Ai, boa, né? Eu também sei falar... Fome também eu não passo. I'm Hungry, eu sei falar. Agora, por exemplo, o Maranhazinho Kelly, eu canto a versão do Calcinha Preta. Como é que é? Você não conhece? Não, também não. Daquela, I can't live, living without you. Conhece essa? I believe. Vai, vai, vai. Down in the night tonight, too. E a versão do Calcinha Preta é... Paulinha, me diz o que é que eu faço. Ai, linda. Paulinha... É dela. Foi o Calcinha Preta que fez e a Mariah Carey copiou. Ah, ela copiou. Gente, olha. Mariah, querida. Gente, que sucesso. E você, qual é o show mais esperado por você essa noite? Eu não vou mentir, não. Eu queria estar dentro dele. Não, do Acon. Do Acon. Só que a gente está sempre gravando. A maioria dos shows, os melhores shows, eu estou aqui gravando na hora. Eu não consigo assistir nenhum show. Essa é a verdade. Mas depois que o Pix, você está recebendo do multishow, tu vai assistir todos. Você põe eles para cantar, amor, para você. Você põe eles para cantar para você. Ed, querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que você já esteve na minha cama. Que isso? Sim. Sim, amiga. Só você que não foi na minha cama. Não, estou solteira agora. Ah, no seu programa, lá para o caso. Você está solteira agora? Estou solteira agora. Depois desse dia que eu fui na sua cama, brincadeira. Não, não me comprometa. Uma galera passou lá e não ficou solteiro. Pois é. Tem que saber fazer jogo. Fiquei solteiro. Inclusive, está aí. Se você quiser, entra em contato com o e-mail que está aparecendo aqui na sua tela. Eu quero ir cold aqui. E agora você está no meu sofá. Onde você estiver, eu vou. Desde o nosso primeiro encontro foi massa, não foi? Foi incrível. Foi incrível. Ela está namorando, tá, Ed? Não, eu sei. Você está solteira, mas ela está namorando. Nós somos profissionais. Eu acho que esse pitch aqui funciona muito. Eu achei que ela ia falar, nós somos abertas. Não! Não monogôs. Não, 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 não. Eu sou igual a Nicole. Aqui é casamento. Eu não sou aberta, não. Não, amiga. Não, não. Não, amiga, você entendeu errado. Eu falei que eu sou igual a você, que nós não somos abertas. Nós somos monogâmicas. É arraso. É relacionamento sério. Você não teria, não, relacionamento aberto? Eu não. Por quê? Tá amada. Dor de cabeça, eu sou ciumenta, filho. Eu também. Não, eu sou muito ciumenta. É só comigo. Tem que saber o que é. Ter coisa aberta é melhor ficar solteiro. Aqui. Eu, hein. Exato. Está em dúvida, vai para a pista. Eu não preciso disso. Aqui, a gente trabalhando, engajando, dando nome, dando a vida. Ainda tem que se preocupar com o máximo indeciso. Ah, eu não tenho tempo para isso, não. Mas você sabe que a primeira pessoa que disse que a loba era a loba fui eu. Sério, amiga? Você que botou o apelido nela? Não, foi o fandom. Foi a galera. Foi o Brasil, na verdade. Mas quando ela saiu, eu falei para ela você é a loba. É, ele foi o que me passou a informação. A primeira informação. Foi. Foi bem legal. Foi impactante. Ela oivou pela primeira vez. Foi, foi muito legal. Thaís, chora até hoje. Um beijo, Thaís. Ela virou minha amiga, ela virou minha amiga. Ah, é? É, no nosso dia foi muito legal. Só que eu acho que ela não estava muito feliz no dia. É, acho que ela não ficou muito feliz com a minha participação. Sim. Ficou sim, como assim? Ficou? Você não acompanhou, amiga? A barba. Ai, corta a gente para esse ano agora. Não, não, esquece, gente. Mas vai que... Vai que eu estou jogando para o universo. Desde que eu aprendi a falar joga para o universo, as coisas estão acontecendo. Tá mesmo? Toda vez que eu falo acontece. Então, vamos jogar para o universo. O que mais você falou? Você pode jogar pelas amigas também? Também. Ai, então joga para... Vamos jogar para a Nicole. Estou aqui profetizando que tudo vai acontecendo esse ano para a gente. Mãe loba. Mãe loba. Você já botou o nome de algum animal dela? Já? Tem uma galinhazinha. Tem uma galinhazinha? Olha, toma vergonha dessa cara. Toma uma vergonha dessa cara. Agora que eu sou uma pavoa maravilhosa. Era a pavoa mesmo. Olha só. Me rebaixou. Era a pavoa. É verdade. É a pavoa. Sou eu e o Pires, não somos? É. Somos as duas pavoas e os outros pavões brancos são Luciana e Angélica. É verdade. Só tem quatro. Eu sou uma pavoa. Luciano Huck. Ah, o Luciano. Então, eu sou uma pavoa. A Cleo Pires é outra pavoa. Ai, que passado. Então era você que estava atraindo a Angélica. Agora que é o meu bisco. Que o Luciano estava me pegando? Estava. Meu Deus. Só esse cortezinho aí faz o dia de tanta gente na internet. Tanta gente. Uma pavoa, uma pavoa. Eu virei uma pavoa. E ainda caguei nela. É verdade. No dia que ela segurou o pavão para me batizar, o pavão cagou. Não, mas a gente diz que é sorte. Não tem gente que diz que... Nossa, mas Sônia, né? O pavão cagar é sorte? Eu acho que sim. Mas o cheiro é forte. Como é de sorte. Quando você tem um porco, você bota o meu nome? É, eu vou ter um pequenininho. Eu vou botar o Ed. Ah, Ed não tem um bichinho. Você fica um pouco triste por isso? Sim, porque tem muita gente que eu penso assim, pô, a Nicole não precisava até botar a mão dessa pessoa. Que bicho que você acha que o Ed seria, amiga? Eu acho que é um porco em cor de rosa por aqui. Só bota o microfone pertinho, amiga. É eu com o microfone. É porque ela tá acostumada com o chique. Eu acho que o Ed podia ser um porco em cor de rosa. Ah, eu também acho. É um sonho. Hoje, o sonho das celebridades, antigamente era ser nome de prato em restaurante. Lembra? Lembra? Não tenho nenhum lá. Você tem? Não. Você tem? Ah, a Nicole tem. Ficava com medo de todo mundo me comendo. Ai, sei lá. É, também não acho legal. Não, não queria não. Ei, Marcela. Ai, já comei a Nicole. Ai, Marcela, hoje não foi um bom dia de festival. Não, mas nós não temos. Ah, a gente nem precisa. Na verdade, a gente pode dominar toda a sua fazenda, amiga. É isso. Vamos arrumar um porquinho pro Ed. Eu quero. Você tá sem um porquinho ainda, né? É porque o chiqueirinho não tava pronto. Mas agora ficou. É, agora ficou. Gente, eu vou deixar bem... Você já foi na fazenda da Nicole? Ah, ainda não, Rócio, não ganhou. Mas agora só quer saber de Luciano Huck. Ele tá metido. Não quer ir em lugar mais nenhum. Só quer andar atrás de Luciano. Mas se tu me chamar, eu vou. Tá chamado. Então eu vou. Tá convidado dez vezes. Olha, tá gravado, hein, amiga? Eu vou, com certeza. Amiga, e falando na sua fazenda, você teve um programa no Multishow lá, né? Tive. Na Colônia. Ah, eu amei. É, me conta mais disso. Tinha gincana, tinha várias atividades. Foi o Zé Vaqueiro, que eu adoro. Foi a Patrícia Ramos. Ah, eu amo a Patrícia também. Ela é maravilhosa. Foram vários convidados, eu amei. Ai, que chique, né? É, em casa, com meus bichinhos. Ai, maravilhoso. Gente, eu amo essa fazenda dela. E eu vou te falar, Ed, você vai lá. Um dos melhores atendimentos que eu tive na minha vida foi lá na fazenda dela. É, meu irmão? Aham. Ela bota um quarto, um chalé, super chique, lindíssimo. Daquele tipo, dessa galera do Nordeste, aquela coisa bem resort. Sim. É porque eu não fui, né? Ai, obrigada. Mas eu imagino, só vejo no Instagram. Mas vai ser ou não, agora... Mas eu fui nela! E é tudo lindo! E ainda tem uma foto sua, quando você chega, tem uma foto sua. Eu gosto da carinha, eu adoro da carinha. Ela pergunta tudo o que você gosta de comer, e ela coloca tudo pra você. Assim, tem uma piscina no seu quarto. É muito chique, cara. Ela valorizando, viu? Leva ela na sua casa, amiga. Que a sua casa vai valer o dobro. Eu vou oferecer o quê pra ela? Tu já ofereceu tudo? Não, mas é muito chique. De verdade, eu falei. Quando eu cheguei lá, eu fiquei impactada. Eu falei, foi o melhor atendimento. É melhor que hotel. É o atendimento dela. Obrigada. Ela merece tudo. Obrigada. Ela é maravilhosa. A Nicole é uma diva. Ai, eu sou muito atrapalhada, né, amigas minhas? Não é, não. Eu sou jeitinho. Ai, dá certo. Vai indo. Tá dando certo. Tá dando certo. Faz um pouquinho, já. Então... Nicole, como é que você faz pra inspirar os nomes dos animais, assim? Da onde você tira? Eu adoro observar, assim, o comportamento deles, a carinha. E eu gosto também de separar eles, porque tem uma coisa muito interessante nos animais. Eles separam por grupos, assim. Tipo, os patinhos. É tudo misturado lá, que eu gosto de deixar eles todos conectados. Mas, quando eu olho, tipo assim, tá os patinhos separados. Eles andam numa fileirazinha durante o dia. Então, eles têm os grupinhos deles. Aí, os peru e as peruas, os pavãos, eles andam em grupos. Eles se separam. Eles se separam, naturalmente? Naturalmente. Então, eu fico colocando assim, assim. Ai, ali tá a Luz. A Luz, o grupinho da Luz. Aí, eu vejo assim. Quem tá no grupo da Luz? Tem a mãe da Luz. Aí, tem... Aí, eu vou numa festa e observo. Ai, a Luz tá muito conectada com... Ai, eu vou ver daquele grupinho. Quem? Aí, vira Bruna. É. Aí, eu vou juntando por grupinhos, pra não... Entendeu? Já pra ficar mais confortável pra eles. E essa sinergia tem dado certo. Dos grupinhos de amigos, assim. Entendeu? Ai, você vai adorar quando você for lá, amigo. Eu quero... E quem foi o primeiro animal que tu botou o nome? A primeira, acho que foi a Camila Queiroz. Não. A Mayari Maraíza. A vaca, não é? A vaca. Não, mas antes foi a minha galinha de Angola. Que foi Mayari Maraíza e o Padre Fábio. Uma galinha se chama Mayari Maraíza? Não. Uma é a Mayara, a outra é a Maraíza. E outra é o Padre Fábio. A outra galinha de Angola é o Padre Fábio. Ainda não, tá pra ir. Ah, mas já tá batizado. Tá batizado, mas... Porque eu fiz uma capelinha lá, você chegou a ver. Sim, sim. E aí tá... Preciso terminar algumas coisinhas lá ainda, mas aí... Eu quero que ele vá lá abençoar a capelinha. Ele já falou que vai. Porque eu sou muito devota, assim, do Padre Fábio. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu sempre fiquei escutando a palavra do Padre Fábio no YouTube. Ele falou umas coisas lindas. Lindas. Quando eu perdi minha avó com câncer, foi um momento muito difícil da minha carreira. E eu me apeguei às palavras dele e consegui me reconectar com o trabalho e ficar bem. Ai, que lindo. E você já fez uma homenagem pra ele, antes mesmo dele ir lá. É, tem que ter. Ai, Padre Fábio. Vamos lá na fazenda? Vamos. Olha, arrasou. Gente, ele está tendo dois e vinhos. E hostia, né? E hostias. Hostias e vinhos. Mas, amiga, olha, você vai ter que convidar o Ed pra esse evento, porque eu acho que vai ser mó legal, sabe? Ele sabe imitar a voz de muita gente. Aí, imagina... Ele é calentoso pra caramba, hein? Sim. Imagina num episódio no seu, ele imitando a voz de cada personagem, cada artista dos seus vinhos. Boa ideia. Já vou anotar. A autoestima da gente sai ótima. É, porque a loba levanta, né? Aqui é um programa de levar a moral. Amigo, já teve alguma pessoa que você ainda não imitou e tudo mais, que você gostaria de botar nos seus projetos? Você saberia imitar? Não, tem várias. Eu queria muito imitar a Nicole. Então, é hoje. Porque a Nicole, gente, é babado, gente. É um velho caco. Eu lembro, ó, eu lembro o dia que a Nicole foi no Bessa Cash a primeira vez. Tá rolando alguma coisa do Rodriguinho. Aí voltou, assim, passou o vídeo do Rodriguinho. Aí quando voltou, a Nicole falou assim, Gente, como é que o Rodriguinho, um velho cacura desse. Olha, amigo, que isso. Vai pipocar na internet estranha aí, tá doido? Não, que ele falou que tava falando mal da Yasmin, ó. Xoxano falando que a Yasmin tava feia, que tava coisada. É, absurdo. Aí eu tava... Ele também a palavra cacura é maravilhoso. É, eu falei... Cacura? O que que é cacura? Cacura, tipo assim, eu já tô cacura já. Tipo, quando a gente já tá... Calejado, cansado. Uma idadezinha. Uma coisa sobre a Nicole. A Nicole, o universo gay, considera a Nicole a mulher gay. Sim. Não tem isso. Eu amo isso. Ela só usa gíria gay. É que eu perei com três anos. Olha. Eu sei. Ai, não, mas linda, linda. E aí ela usa cacu. Hoje eu só assisti. Aí eu tenho os pajubá das gays, assim. E tem as coisas que eu vou juntando de... E eu amo, assim, porque eu conheço gays de vários estados, de gays internacionais. Então eu pego, eu vou conectando os pajubá de todos eles, eu faço um conjunto. E aí tem um... Às vezes eu vou conversar com eles e falo assim, Nicole, você sabe mais pajubá do que eu? Você é mais gay do que eu? Falei, uai, amigo. E às vezes eu encontro mais gay do que você. Então eu vou pegando. Eu amo isso, porque eu acho que é a única do rolê todo. Que é assim... Você é incrível, você é icônica. Ela é demais. Mas quem não gosta... Gente, os gays estão dominando tudo. Então, você já viu? O nosso festival tá lotado, tá? Nós estamos vencendo, estamos no palco. Estamos no palco. Se tiver dúvida, quiser concretizar, vamos pro show da Maraia hoje. Que aí vocês vão ver quem tá dominando o mundo. São elas. Você consegue imitar a Maraia? Pô, eu queria. Meu sonho, né? Você cantou aí agora há pouco. Menino. Que isso? Isso é louco. Gretou muito... Já te pediram pra imitar alguma coisa assim na hora H? Um negócio assim? Já. Ai, mentira! Eu, há 10 anos atrás, eu participei de um concurso no Domingão do Faustão. Que aí era o Quem Chega Lá. Lembram que você ria e bateu o negócio assim pra subir? Ah, sim, sim, sim. Aí ganhava mais 30 segundos. E aí eu fiquei com a menina logo depois desse negócio e ela pediu pra imitar o Faustão na hora H. Mentira. Mentira! E aí eu tô ouvindo. Ah, para de parar. Juro? É, é, por si. Eu nunca sei quando a gente tá falando a verdade. Aí ela sabe, eita! Olha aí, minha morra. Brincadeira. Eita, quem sabe faz ao vivo. É verdade, bicho. Meu Deus. Ed. Não é brincadeira, é sério. Ela tava fazendo algum tipo de caridade? Porque, assim, isso não... Mas eu acho que todo mundo que aceita transar comigo tá fazendo um certo tipo de caridade. Que isso, não, amigo. Amigo, não é legal. Isso não é sexy. Ah, também acho. Gente, você teve coragem. Manda a racha embora. Falei, vai lá atrás do Faustão. Mas se você tivesse a oportunidade de transar com alguém? De ter uma relação com Faustão. Seria quem? Ah, é de personagem artístico, né? Quem, você teria. Imagina, meu namorado vai me namorar na hora e fala, ai, imita a Sabrina, sei lá. Ah, pelo amor de Deus, sai daí. Sai daí, eu, hein. Eu, Manicóli, porque eu tenho esse mesmo espírito. Não foi só o Faustão, amigo? Foi só o Faustão, por enquanto só, né? Mas estamos abertos a propostas aí. Que precisa chegar com um negócio interessante. E quem você acha que você tem mais propriedade pra imitar, assim? Uma coisa que você se garante? Ah, eu acho que o Faustão. Acho que o Faustão foi a única experiência, né? Mas eu posso testar qualquer coisa. Posso testar qualquer coisa. Quem? Quem? Então, quem? Eu quero... Fiquei no seu repertório. Eu acho que um negócio meio... Pra você falar, assim, sobre o sexo, um negócio meio Milton Cunha. Quando a pessoa tira a roupa, você fala, Nossa, que corpo maravilhoso, apoteódico, faraônico. Você tira a sua roupa, seu rabo vem lá do Amazonas, acompanhando os cantos de mil airapurus, gritando, Eu sou a terra! Gente, meu Deus. Maravilhoso. As pessoas não estão me aguentando aqui. Ai, gente. Igualzinho. Eu vi no Amor e Sexo. Aquele vídeo. Ela fala assim, É, eles contemplam nossa bunda, né? Como se fosse um... Assim, um... Esse vídeo é muito... Eu tenho uma vez, olha, das minhas coisas antigas que eu vou te contar. Eu fui, tipo, Miss Bumbum do Amor e Sexo. Ai, na época, tinha o Borá, né? Que também usava aquele maiôzinho, fio dental. E aí, a Márcia Cabrita, maravilhosa, Deus a tenha. E aí, ela falou, eu vou passar na bunda dela. E aí, Paola Oliveira foi uma das primeiras que eu conheci também, linda. Tava junto com o Marcos Pasquim, que era um espetáculo, sexy symbol, aquela coisa toda. Escador parrudo. É, foi aquele momento todo. E aí, ficou aquela coisa de bunda e tal. Toda pauta era bunda. Era só bunda. Amiga. Você entende, né? Esse começo de carreira. Eu entendo, essa pauta de bunda. De pauta de bunda, eu entendo. Esse começo de carreira. É meio que só isso, né? Assim, você se resume nisso, assim. O meu carachá era Fernanda Bumbum. Era uma... Fernanda Bund. É, Bund. E aí, foi uma vitória. A gente vai dobrando, vai conseguindo com o nosso talento, com as nossas criações. Cara, o que você fez hoje, amiga? É fácil não, se desvincular do Bumbum pra ir amadurecendo e evoluindo. E conseguir sair daquele lugar também. Qual foi o projeto seu que você acha que deu esse break, assim? Que, bum, agora eu tô sendo considerada. Eu tô em relevância. Eu acho que foi reality também, sabia? Porque até então, as pessoas só conheciam o personagem do Pânico. Aquela menininha que parecia uma bonequinha do Paraguai. Que ficava com o bracinho empinando o bundinho ali. Que é aquele espaço que eu tinha. Aquelas loucuras do Pânico. Que teve o auge do Pânico também, que foi maravilhoso. Hoje, acho que ia ser todo mundo... Demais. Hoje, acho que ia ser todo mundo cancelado. Todo mundo preso. Todo mundo preso. Mas foi uma escola pra mim, assim. Eu vivi bons momentos lá. Mas chegava um momento que eu sentia, assim, que a minha idade foi chegando também. Com 20 anos era tudo muito divertido. Mas aí depois fui começando a me cobrar. Acho que a idade vai chegando. Falei, nossa, eu não posso ficar só nesse lugar. Eu preciso aprender alguma coisa nova. Então, eu tenho que me reconectar, fazer alguma coisa. Pra que as coisas caminhem onde eu tenho um lugar de fala. E aí, foi um reality. Que as pessoas... Eu acho que quando a gente vive um reality, a gente se conecta muito com as pessoas. Sim. As pessoas parecem que vivem com a gente. Se aproximam muito mais, né? Então, eu acho que foi um grande visor de águas na minha vida. Eu acho que foi o reality, assim. Que eu consegui esse lugar de fala e me desvincular um pouco. E consegui ir projetando outros caminhos. E ficando mais feliz, assim, também. Porque acho que tudo tem seu tempo. Eu era muito feliz quando... Naquele momento de biquíni no pânico, com 20 anos. Que até tinha aquele corpinho sarado, maravilhoso. Naquele tempo. E depois eu vou ficando com a cura. Já começo a ficar malhar todo dia. Não, quero me dar um prazer. Não, eu me cuido. Nunca ficará com a cura. Eu acho que vocês duas... A história de vocês duas. Você no seu reality e você no seu foi muito parecida. Vocês saíram com... As duas tem um exército aqui fora. Um fandom gigante. E lá dentro também, frases icônicas as duas falaram. É, os memes, né? As coisas. E tá muito assim, né? Hoje em dia, acho que meme é uma coisa que tá quase que sustentando uma carreira. Porque quanto mais memes você tem, mais as pessoas adoram e replicam isso. Você nunca teve que trabalhar de sunga, não, amiga? Já trabalhei 100. Acho que eu cheguei aqui e como? Pocadeira. Você falou isso pra mim, lembra? Esse negócio de teste do sofá. Funcionou! Mas eu acho ali o que... É porque tu tava lá dentro. Não sei se tu chegou a ver depois que tu saiu. Mas a quantidade de meme que fizeram. Fizeram de... Não acompanhei quase nada. Frases que tu falou. Mas o Chora Bonequinha... Virou um patrimônio. Todo mundo fala. Virou, saiu novela, saiu... E porque ficou leve. Foi como se fosse uma afronta leve. Então as crianças usam. É uma coisa que você consegue colocar em qualquer lugar, sem polêmica. Isso foi bem legal, assim. Toda uma dor, toda uma briga não é legal. Mas ficou tão comercial. Ficou tão dinâmico. Ficou TV. Não foi um chum palavrão. É, não, é. Absolute Cinema. Foi um rolê. E falando em momentos icônicos e deliciosos, eu vou trazer os nossos doces da Confeitaria da Nanda. Ai, que tudo. Eu vou experimentar. Ai, que coisa boa. Adoro. Confeitaria da Nanda. O nosso momento mais doce, azedo, amargo. Então vamos lá. Vamos se divertir nesse momento. Vocês vão poder escolher um docinho. Gente, que bonitinho. Que ele destrava uma pergunta aqui. Então tem um numerozinho. Vocês podem escolher à vontade. Começa você, Nicole. Eu poderia comer, né? Ai, eu tava doida pra comer o doce. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Essas perguntas são tão. Vai ser babado. E é pros dois. Vamos lá. E vai. Ele achou que tava... Ele achou. Eu achei que ia se lascar agora. Como está a vida sexual de vocês atualmente? Estão com parceiros? Se divertindo? Sozinhos? Dissertem sobre. A Nicole, a gente já sabe. Mas a gente quer saber também essa primeira parte no seu caso. Como está a sua vida sexual nesse momento. A minha tá ativa. Tá ótima. Bem confortávelzinha. Ai, Marcê! Confortávelzinha. Tá ótimo. Tô virando o olhinho todo dia. E você, Ed, já deu aqui um spoiler que tá solteiraço. Ai, amigo. Eu sou ruim de pegar a gente. A minha tá triste. Dar uma risada. Que triste. A minha tá triste. É só eu sempre se passando na mente do palhaço. Tô umas duas choradinhas no banho por dia. Não tem aparecido na cama com ninguém? Não. Tá ruim o negócio. Inclusive... Sabe que isso é linha global, minha filha, que só fala que não tá com ninguém. Essa linha aí... Tudo no office. Você já sabe que é tudo no office. A mulher já começa a falar, eu só tive dois homens. E eu não tô com ninguém. Tô com ninguém. Fica... Tá, tá bom. Escolhe um docinho, amigo. Vamos lá. Aqui. Vamos aqui. Já fizeram homenagem? Quem vocês chamariam pra participar de um? Pode ser gringo também. Tipo, uma coisa bem louca, assim. Ih, eu tava querendo assunto. Eu não. Não, quem pode jogar pro mundo. É você, eu sei que sou... Não gosta de homenagem, não. Tem homenagem, menôs, menôs. Nem com a Mariah Carey. Tá amarrada. Vem com a Mariah Carey, não, nada. Tem eu, hein. E você, amigo? Já fez? Eu acho homenagem um negócio muito subestimado. Superestimado. Aham. Você conta em mais gente. Quando tem dois, três pessoas. É. Você termina não dando atenção pra ninguém ali. Termina decepcionando duas pessoas. Não, mas você já fez. Já fiz. Já tive a oportunidade. Mas não é o que as pessoas imaginam. Mas aí você fez com misturinhas. Você não incentiva, né, amigo? Você fez misturinhas. Eu acho que ele não incentiva. Ou todo mundo igual ali, os mesmos gêneros. Não, foi um negócio misturado. Foi uma brincadeira. Eita, nossa. Swingueira? Na swingueira! É swingueira? Foi por aí. Ah. Mas não é. Não é. Essa carinha de bolo, viu? De porquinho rosinha. Ah, essas coisas de... Vai ser porquinho não. Você é jumento isso daqui. A maioria dos vídeos que ele fez pra porta, pro porta também, sempre tem, né? Uma brincadeira de homenagem à swingueira. Gente, isso é muito interessante. Mas é muito superestimado. Não é bom. É melhor você se dedicar a uma pessoa, fazer aquela noite com aquela pessoa ser legal, do que com duas pessoas e deixar as duas na mão, entendeu? Vitor de Castro passou, tipo, um tutorial pra gente, na época, lá na cama. Porque ele falou que rola, tipo, organização. Tem que ter uma organização pra ninguém ficar sobrando e fazer umas coisas do gênero, né? Acreditei que as dicas deles funcionariam pra alguém. Já. Mas, assim, eu sou do bonde das meninas, né? E é... Então as meninas é tudo... Girls, just wanna have a... Oh, girls! Não tem muito problema, sabe? Eu acho que começa a ter isso quando existe um homem no meio, né? Essa coisa do ego, do hétero ali. Ah, eu tenho que ser pra todo mundo. Aí depois vem o ciúme de uma mulher com outra. Ou é um amigo na swingueira, às vezes não funciona muito. Às vezes o amigo também fica com um pouco de ciúme. É porque às vezes rola um negócio engraçado, tem uns barulhos engraçados. Você começa a dar risada e desconcentra, entendeu? Você dá risada? Eu dou risada também. Você dá risada, amiga, com essas questões de barulhos engraçados? Eu dou. Às vezes, namorando, às vezes já aconteceu de eu cair na gargalhada. Alguma coisa. No meio do negócio, lá? É, eu solto uma piada. Quando eu vejo, eu falo, meu Deus, o que eu fui abrir a boca nesse momento? Era pra ter ficado quieta. Graças a Deus, não desconcentrou, não. Ai, a Nicole é maravilhosa, gente. A Nicole é maravilhosa. Pra ter ficado quieta. Próximo docinho, amiga. Vamos lá. Essa rosquinha. Carioca fala rosquinha. Rós. Ai, hein? E o que bombou nessa temporada foi a rosquinha. É verdade que o homem engraçado tem uma vantagem na hora do flerte? Aquele papo de que você dá uma risadinha e quando vê já tá tirando a calcinha? Ah, eu acredito. Eu acho que é bom. Marcela, é engraçado? É engraçado. Eu gosto de bom humor. Acho que tem que ter o bom humor, sim. E você, amiga? Acho que a vida já é tão corre-corre. Tem que ter um pouquinho de humor. Não tem funcionado muito. Mas já funcionou em algum momento. Já funcionou. Não, porque eu acho que é uma vantagem, sim, de flerte. Você pula umas etapas. É porque também tem um grande problema, que é só fazendo piada, a pessoa te coloca na friendzone também. Entendeu? Aí quando você vai tentar algum negócio, a pessoa fala, para, boba, a gente é amigo. Aí não rola, entendeu? Você começa de boa. Mas assim, no mínimo, você já teve toda uma experiência com isso. Eu acho que você já sabe blindado. Tipo, quando você sente que tá perdendo a mão, quando vai passar do limite, quando você tá perdendo o jogo, como que você volta? Porque eu já tive várias situações do gênero de um cara ser muito legal e tal, e eu acabar realmente considerando ele como um amigo. Mas se também existe alguma intenção da minha parte, vai rolar um momento que eu vou falar, cara, não vou deixar ele cantar tanta brincadeira, porque eu não tô afim de dar risadinha hoje. Então, aí a gente tem que dar uma segurada no rolê, já fazer umas perguntas mais héteros ali, pra poder ver se rola um macho alfa. Aí se também não rolar, já é foda-se. Vai, volta pra piada, porque é o seu melhor. Entendi. Eu acho que a gente tem que conviver um pouquinho mais junto pra aprender um pouquinho, entendeu? Não, eu ia te perguntar justamente isso. Você não tem... Você não sente? Eu não sei. Você não sabe quando parar ou quando começar a ser mais... Eu não sei ser sério. Eu não sei falar sério, ter uma conversa assim e tal. Eu só falo... Daí eu acho que é nisso que eu erro, entendeu? É nisso que eu termino pecando. Preciso aprender. Que chato, amigo. A gente tem que fazer um cursinho. Preciso. Se vocês quiserem dar aula, eu quero me matriculo. Vamos ajudar ele, amiga. É, ou se não, ele namorar alguém, uma palhacinha também, né? Uma engraçadinha também, uma engraçadinha. Você chegou numa boa questão. Já namorou uma comediante? Nunca. Sério, menina. Nunca. Que curioso isso. Podia, podia. Porque aí dois palhaços, né? Porque também rola isso. Quando um tá cansado de fazer piada, o outro faz. O outro faz. Mas acho que também rola isso do outro lado. A mulher quando é engraçada. Pelo menos pra mim. Eu acho que é mais um sex appeal. Eu gosto de me relacionar com pessoas que me fazem dar risada também, entendeu? Então, se a mulher for engraçada, eu vou ficar muito mais afim dela do que qualquer outra coisa. Vamos adoçar, então, essa conversa? Você foi num desse agora, né? Eu fui na rosca. Vai, então, eu vou nesse. Vai um na rosca e vai outro no... No cupcake. Sabe falar inglês, né? No cupcake. Ed, depois de sua participação no Nakama, saíram umas fofocas por aí sobre você e Pitel. O que tem a dizer sobre isso? A Pitel é minha amiga. Eu conheço o namorado da Pitel. Todo mundo achara, porque a gente... O negócio foi o seguinte. A gente estava num evento. E aí, estava eu, ela e a Tamires, que é uma outra amiga nossa. Tamires Borsan, que fazia lá o MesaCast também. E aí, eu estava lá fora conversando com a galera, elas estavam lá dentro, começou a tocar o samba da escola de samba que a Tamires torce. A Pitel veio me buscar pra assistir. Aí, ela pegou minha alma. Foi por causa disso que terminou? O Buda foi. Olha, 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 olha. Aí, um paparazzi viu. Tá namorando. Foi antes de terminar? Não, foi agora, isso. Tem, sei lá, três semanas. Aí, ela te deu a mão? Só porque me deu a mão. Amigo, é porque você não está entendendo o que eu... Tiraram, registraram. Você fez uma mãozinha dada? Mas não era mãozinha dada assim. Me dá tua mão aqui. Ela me pegou assim, ó. Ela foi me levando assim. Você deixa, amiga, uma coisa dessa? Você deixa uma coisa dessa acontecer? Não, mas os dois estão solteiros, então? Ela não. Ela não? Ela também está aberta. É, mas ela já é danadinha, já. Está solteira. Está solteira, eu não estou sozinha. Estou solteira, mas não estou sozinha. Mas a Pitel tem relacionamento aberto? Tem. Tem? Ah, então de boa. Não, mas ela é minha amiga. Então tá. Eu sou amigo do namorado dela. Eu acho que se tivesse alguma coisa, os dois são adultos. Eu acho que se assumiria. Só entre eles, exato. A Pitel Zé é bonita. Vamos para o próximo, amiga. Ela é linda, maravilhosa. Ela é lá de Maceió também. É só a terra. É tudo, né? Ah, era a vez dele ou a minha? É a tua. Essa é a pergunta agora para vocês dois. Vocês iriam para o BBB? Eu fui a passear. Nós fomos juntos. Lembra que eu falei, Nicole, tu me bagunçou? A mesma coisa que o Buda falou para o Pitel. Brigadeira. Você falou isso bem antes, né? Ou você falou por alguma reação? Não, ele falou por causa disso. O Ed sabe todos os dois anos do reality. É isso que você vê mesmo, né, amigo? Independente do trabalho, né? Assistei muito, muito. Sempre assisti Big Brother. Eu achava que eu ia no BBB 22, que foi o BBB do Tiago Abravanel. Que aí, não sei porquê, mas começou a aparecer meu nome. Que eu ia, que eu ia, que eu ia. Aí eu sumi da minha rede social. Mas você fez a inscrição? Não. Não? Mas como é que você ia sem inscrição? Ah, não, porque eles indicam. Eles chamam os convidados famosos. Aí eu sumi. E tinha ido o nego de antes. Eu falei, pô, acho que cabe um comediante ali. Pô, ia ser legal. Aí eu falaram o meu nome. Aí eu desapareci das redes sociais. Aí todo mundo ficou falando. E o Tiago acabou pedindo pra sair, né? O Tiago é maravilhoso. Tiago, eu te amo. Beijo, amigo. Agora a gente vai pro Uivos Tóxicos. Tóxicos? É um momento muito legal. Não, mas é só. Ei, Rock e Rio. Não, amiga, não. Você acha que eu vou isso com você? Você acha que eu vou fazer isso com você? Não é grama. Jamais. Eu e o Emerson também, também, vou te receber. É só um nomezinho que é pra receber alguém lá da plateia. E aí essas pessoas são fãs de vocês. Ai, que belezinha. E vai fazer uma pergunta. Bora, amiga. Vamos. Ai, que linda, gente. A vontade são de mim. Ai, não acredito. Meu Deus, tô nervosíssima. Nicole, queria saber de você. Você tem seus bichinhos lindos, maravilhosos, que a gente acompanha. Obrigada. Só que não tem nenhum bichinho com o nome de Ed Gama, né? Vai ter, vai ter. Vai ter? Vai ter. Ai, que... Vai ter. Com certeza. Acho que o Ed é muito talentoso. É uma pessoa que eu tenho muito carinho e admiração. Eu falo que na minha casa não dá pra ter todo mundo, que nem todo mundo que eu admiro. Então, dentro da minha casa eu quero pessoas que eu amo. Eu acho que o Ed é um grande artista. Um menino que eu admiro muito. Que é do bem, que tem humor. Eu acho que isso dentro de casa faz bem. Então, o Ed, com certeza, vai chegar logo agora. Ai, que tudo. Eu amo a Nicole. Eu amo a Nicole. Quem não ama essa mulher? Quem não ama. Demais. Ed, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou jornalista formada e gosto de produzir conteúdo pra internet. Tô aqui tremendo. Mas gosto de produzir conteúdo pra internet. Fala bem, tem uma edição maravilhosa. Obrigada. Só que a gente sabe, assim, que tem muito hate. A gente se sente meio insegura, principalmente no começo. Queria saber de você como é que passa por cima disso pra... Vocês são a prova de que hate não tá com nada. De que vocês conseguem passar por cima disso. Eu queria dar uma dica sua pra uma aspirante, a jornalista aqui que sou. Eu acho que é o que a gente falou aqui. Não se levar a sério. Quando você não se leva a sério, você não liga pra isso. Porque o que a pessoa faz é pra tirar você do sério. Só que se você já não está no sério, ela não vai conseguir nada quando ela for te hatear na internet. Então, é rir daquilo ali, sabe? Quando a pessoa fala assim, você é muito chata. Se você for uma pessoa que fala assim, eu não sou chato. Aí a pessoa vai falar, ih, aluguei um triplex na mente dele. Se você não ligar, essa pessoa não vai ter mais o que fazer. Entendeu? Disse tudo. Obrigada a você, amiga. Maravilhosa. A gente vai fazer o nosso bate-loba, que também é um acontecimento. Você bate na gente? Não, é só um bate-bola. Não foi dessa vez, amigo. Eu sei que você tá ansioso, tá bom carente. A gente vai resolver essa situação. A gente vai arrumar alguém pra você hoje. Esse festival tá bombando. É aquele esquema rapidinho, amiga. Pra vocês dois. Uma saudade... Uma saudade... Da minha mãe. Hum, que lindo. Mas você tá viva, mas... Ah, tá. Ou eu já ia falar que Deus atende. Eu só fiz uma expressão que entra. Minha saudade é menos de três dígitos na balança. Boa. Tenho saudade disso. Menos de três dígitos. É. Boa vida. Boa vida. Boa vida. 100, acima de 100. Entendeu? Eu queria baixar dos 100. Eu tenho saudade de quando eu pesava menos que 100. A gente vai conseguir. Ela entendeu agora. Para. Não faz isso que eu minha convidada. Eu te amo. Eu te amo. Para com isso. Aqui não. Um bicho... Um bicho... A vaquinha. E aí são as mais bonitas. Nossa. E elas têm muito sentimento. Muito, muito, muito. A conversa, assim. Elas escutam a minha voz, já vem. Eu, assim... É o meu primeiro... É... Faz dois anos que eu tô com esse contato com vaquinha. Assim, é um contato novo. Assim, a gente tem de infância, mas distante. Hoje eu tenho elas no meu colo, no dia a dia. Então, é maravilhoso. Assim, eu tô apaixonada por vacas. E você, amigo? Água viva. Eu tenho até uma tatuada aqui. Ai, que legal. Mas aí queima, né? Eu adoro água viva. Mas é imortal. Não morre, não. Sabia que a água viva não morre. Sério, amigo? Fica pra sempre. Ué, mas e aquelas que ficam igual uma gelatina? Mas ela tem coração. Não tem coração. Eu não vou saber explicar biologicamente. E aquelas que ficam igual uma gelatina no mar? Não. Tem umas duras que morreram e ficam igual um bloco de água viva. Isso aí queima. Mas aí é outra coisa isso aí. Você pesquisou pouco de água viva e saiu tatuando? Não, eu vou... É porque assim, cientificamente... Ele não sabe nada de água viva. Tatuou uma água viva. Ele não sabe, amigo. É porque o tatuador tinha lá disponível. Aí eu terminei fazendo. Mas tem alguma coisa assim, que a água viva é imortal. Mas você não pesquisou. É mortal sim. Tem um monte de água viva morta. Pesquisa aí alguém, pelo amor de Deus. É imortal? É imortal? Uma espécie que é exatamente... Aqui eu tatuei. Eu pesquisei. Não, não. Meu Deus. Às vezes é imortal porque ele é espírita, às vezes. Uma posição. Uma posição. Ou seja, como for, amiga. Não precisa pegar no pé da letra, não. Pode ser a sua carreira. Pode ser o que você quiser. Pode ser a sua fazenda, onde eu estou. Mas pode ser também sexual. Vai no coração, né? Uma posição, a dona do sítio. Ah, eu amo! Uma posição. E você? Eu só consigo pensar em besteira. É isso mesmo. Frango assado, eu ia falar. Menino. Aí você lembrou do Buda. Lembrou do quê? Do Buda fazendo exercício. Aqui assim. Que horror. Ô, amigo. Buda. Não deu pra defender. Um imitador. Se tu não falar eu... O Ed. Morrer. O Ed. O Ed. Eu vou pegar bem no ponto da tua... Eu? É o Ed. Obrigado. Vou puxar a linha da tecla. Um desejo. Ah, isso é tudo só pra mim? Pros dois. Pra nós dois. Um desejo. De ter saúde sempre. Boa. Eu acho que é isso mesmo. Ter saúde sempre também é bom. Saúde, né, gente? Agora que a gente já conseguiu, assim, tipo... Se enraizar de alguma forma e decidir a sua carreira. E é só seguir. Só precisa estar bem pra viver isso, né? A gente tendo saúde, a gente se diverte. Vai ser feliz. Vai dar trabalho pra ninguém. Todos os tipos de saúde. Inclusive saúde mental. Saúde mental, é. Importantíssimo. Essa é a engraçada que tá aqui, ó. Xun Li, Rita Li, Chantili, Pyong Li. Escolhe um. Nossa, é muito Li. Quem fez isso? É muito Li. Chantili, Hong Li, Pyong Li. E Rita Li. Xun Li. Rita Li. Rita Li. Rita Li. Rita Li, maravilhosa. Eu também. Eu também. E Chantili, porque eu ganhei muito dinheiro com Chantili. É bem, mas não serviu um pra gente aqui, né? É. O riozinho tudo falso. Não, mas não vai ter um próximo programa que vocês vão comer. É de gama por Nicole Bosch. Olha. É de gama. Um grande humorista. Ele é amigo. Ele é respeitador. É um cara íntegro. Que gosta de ver as pessoas bem. Eu acho que ele é amoroso. Ah, eu adoro o jeito dele. Que lindo, né? Foi lindo. Eu quero esse corte pra botar na minha rede social. Foi lindo. Foi lindo. Nicole Bosch, por é de gama. Uma diva. Ah, né? Eu acho que isso diz muito. Porque é Nicole Bosch. Obrigada, amigo. Todo mundo ama. Aqui, vocês não têm noção, mas aqui é um estúdio de vidro. E tá todo mundo fora, olhando pra Nicole. Falando, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Essa mulher que cruzou gerações e que continua no coração do povo brasileiro. Olha, que chique. Ai, gente, vocês são maravilhosos. Eu amei receber vocês. A gente também adorou estar aqui. Mas você não vai escapar. Porque esse é o último programa de lado com a Loba desse festival. Que vão vir muitos mais. Fernanda Band por Fernanda Band. Ai, cara, vocês são f***. Vocês querem me pegar, né? Olha o olhinho, olha o olhinho, o marejou, o marejou. O marejou. Resiliência. Eu mereço muito estar aqui, sabe? De verdade. Com certeza. E eu amo vocês. Eu amei. Eu amei tudo que a gente viveu aqui. Essa equipe é do c***. É menina. Vai pipi, vai pipi, vai pipi. E é muito gratificante, sabe? Tudo que tá acontecendo desde... Eu não parei. Eu não parei. E graças a Deus que eu não parei. Porque eu não vou parar. E é um prazer cruzar com pessoas como vocês. Nicole, o dia que eu te conheci, eu fiquei tão feliz. Eu já era uma fã, sabe? E eu peguei uma conexão, um amor tão grande por você. Desde o nosso primeiro encontro. Desde o nosso primeiro encontro, sabe? Foi muito legal fechar com vocês. São pessoas que fizeram parte. E todo mundo que veio aqui. Cada pessoa. A gente tá muito orgulhosa de você. Muito, muito. Parabéns. Por ter segurado um programa no Multishow, no Global Paper. Essa responsabilidade que você tá tendo. Com talento. No evento Rock in Rio. É. Num evento desse tamanho. Olha. Tem que ter muita responsabilidade e luz. E você tem isso. Então, se você tá aqui porque Deus permitiu você estar aqui. Que você é muito talentosa também. Amém. A gente tá muito orgulhosa. Merece muito. A gente que acompanha você lá dentro da casa. A gente sabe o quanto você queria. O quanto você sonhava com isso acontecendo. E eu tenho certeza que é o começo. Que ainda vai acontecer muito mais coisa na sua vida. Você tem não só a Alcateia que te ama. Mas um país inteiro que gosta muito de você. Que te ama. Que te acompanha. Que tá disposto a ver o que você tem pra mostrar. Então, brilhe e vôlei. Ganha esse país. E no seu próximo programa você traz bolo pra gente. Que você faz. Sim. O nosso próximo vai ter bolo de verdade. Eu queria deixar aqui um enorme abraço. Um beijo. Um agradecimento a todos vocês. Que dividiram a cama, o sofá. E todos que vocês também acompanharam aqui. Tudo isso foi feito por vocês. Sabe? Cada conquista é nossa. E é incrível. É incrível demais. Fiquem de olho no YouTube do Multishow. E no Globoplay. Tá tudo lá pra vocês maratonarem. E assistirem. E reverem. E pegarem todos esses recortes. Compartilhem. E muito mais pela frente. Isso eu garanto pra vocês. Muito obrigada. Ela chorou. Ela chorou.